Olá, olá, pessoal. Estamos de volta. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos, e te convido para mais uma aula de Direito Civil. No encontro de hoje, trabalharemos o tema dos títulos de crédito em espécie. Nós vamos falar sobre três títulos de crédito. Quatro são os títulos de crédito mais famosos. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque. Mas na aula de hoje, nós vamos falar sobre três deles. A nota promissória, a duplicata e o cheque. Que são os três títulos indicados aí no seu edital. Mas antes disso, nós precisamos compreender do que se trata um título de crédito. E antes ainda do que se trata o crédito. Crédito é uma expressão que vem da palavra crer. Portanto, está relacionada a ideia de que eu acredito que o devedor cumprirá a sua prestação. Crédito vem de crer. Crédito está diretamente relacionado, como já informei, usando a expressão devedor, com vínculos de direito obrigacional. A relação obrigacional, você se recorda, é aquela constituída entre pelo menos dois sujeitos, em polos distintos, em que um deles é devedor e o outro é credor. O devedor está adstrito a cumprir uma prestação patrimonial em favor da outra parte, em favor do credor. Esse direito que o credor tem de ter a sua pretensão satisfeita, essa expectativa que o credor tem de que o devedor vai cumprir uma prestação pessoal, econômica, em seu favor, a isso nós atribuímos o nome crédito. Por isso, colaciono aqui no nosso slide, do ponto de vista jurídico, o termo crédito está relacionado a vínculos obrigacionais e traduz o direito titularizado por determinada pessoa, o credor, de ter a sua pretensão satisfeita através do cumprimento de uma prestação por parte de outra. Crédito vem de crer. Crédito, do ponto de vista jurídico, é uma expressão relacionada relacionada a direito das obrigações. A obrigação é um vínculo jurídico constituído entre dois sujeitos, devedor e credor. Sendo que este primeiro está adstrita a cumprir uma prestação pessoal econômica em favor do outro, em favor do credor. Esse direito titularizado pelo credor de receber o cumprimento dessa prestação, nós chamamos de crédito. E aconteceu que, com o passar dos anos, percebemos que este direito, crédito, por si só tinha um valor econômico. e, assim sendo, fazia parte do patrimônio do credor. Exatamente. Se eu sou o credor, portanto, se eu sou o titular de um crédito, vamos supor que 100 mil reais, que me será pago no dia 25 de outubro de 2020, crédito. Esse meu direito faz parte do meu patrimônio. Tanto faz que, se eu morrer, esse crédito passa para os meus herdeiros. Os meus herdeiros se tornarão os novos credores. Se o crédito faz parte do patrimônio do credor, tanto que, falecendo, é transmitido aos seus herdeiros, por que o crédito não poderia ser transmitido entre vivos? Por que o crédito não poderia ser transmitido entre vivos? Eu não quero esperar até 2020. Então, eu quero passar para frente. Posso fazê-lo? Posso. No âmbito obrigacional, inclusive, tem um instituto que serve para isso. Sessão de crédito. Sessão de crédito. Então, nós percebemos que o crédito poderia ser circulado. Ele poderia ser transmitido. E é exatamente nesse contexto que surgem os tais títulos de crédito. Tema da nossa aula. Os títulos de crédito ou o título de crédito, um especificamente, nada mais é do que um documento. Um documento autônomo. Autônomo. Que representa um crédito líquido e certo. Um crédito líquido e certo. Esse documento que representa um crédito líquido e certo está vinculado a um negócio jurídico. Só que ele é autônomo em relação ao negócio. Tanto que tal crédito pode ser circulado. Pode ser transmitido. É importantíssimo observar esse detalhe. O título de crédito representa um negócio jurídico. O título de crédito representa um negócio jurídico. Mas é independente dele. Independente dele. Eu posso, por exemplo, para, como forma de pagamento de determinado contrato de compra e venda, passar um cheque. Só que esse cheque pode ser passado para frente através de endosso. perceba que ele representa essa compra e venda que eu firmei com você. Mas, enquanto título, tem autonomia. O que facilita a circulação. O que facilita a circulação. Porque, se eu não tivesse dado nenhum cheque, por exemplo, eu te devo 40 mil reais pelo carro, que vou pagar daqui só seis meses, até lá você poderia, por um outro contrato chamado sessão de crédito, passar a sua posição para outra pessoa. E aí, esse terceiro adentraria no nosso contrato com o meu credor. Mas, olha a volta que nós damos. Se eu te passei o cheque, embora esse título represente o contrato originalmente, ele tem autonomia. Tem autonomia. Isso facilita a circulação. Primeira grande informação que eu quero destacar com relação aos títulos de crédito. Título de crédito trata-se de um documento autônomo, que representa um crédito líquido e certo. Decorre, sim, de um negócio jurídico. Decorre de um negócio jurídico. ele é inicialmente constituído por conta de um negócio jurídico, como a forma de pagamento, por exemplo, mas independe dele. Independe do negócio. Inclusive, essa característica aqui tem tudo a ver com o que nós já estudamos anteriormente. Aquilo que nós já estudamos anteriormente quando nós distinguimos fiança de aval. a fiança é uma garantia pessoal relacionada a um contrato. Um contrato. Por isso, a fiança é acessória ao contrato. Acessória. Se o contrato é nulo, a fiança também é. Se o contrato é extinto, a fiança também é. Já o aval é uma garantia em títulos de crédito. O título de crédito, muito embora decorre de um negócio jurídico, normalmente um contrato, tem autonomia. Tem autonomia. O título de crédito não é um acessório do contrato principal. O título de crédito tem autonomia. tem independência. E isso é muito, muito, muito importante para nós. Pelo que nós já, já, já vamos notar. Mas, antes disso, me permita aqui destacar que o título de crédito tem natureza de ato unilateral de vontade. Majoritariamente se entende que o título de crédito tem natureza de ato unilateral de vontade. e o leislador no artigo 887 nos ajuda a melhorar esse entendimento inicial, esse entendimento conceitual sobre os títulos. Vejamos, artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo, nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super, super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completasso, ponto a ponto do edital e nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concurso é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso, desde 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.